Valdete, explica pra mim o que é esse polígono aí. É um polígono que era floresta em 2000 e foi encontrado essa área desmatada em 2009. O método usado do modelo de mistura e coisa está funcionando satisfatoriamente para essa região. Explica o modelo de mistura pra gente um pouquinho. O modelo de mistura é que você pega a imagem e gera três novas imagens. Aí gera uma imagem chamada fração solo, fração sombra e fração vegetação. A imagem que melhor consegue mapear, detectar o desmatamento é a imagem fração solo. Esse aqui é o ponto Novo Horizonte 3. Quando que ele foi desmatado? Não, foi observado o desmatamento dentro do histórico. Ele era floresta em 2000 e foi observado o desmatamento em 2009. Muito obrigado.